Olha aí rapaziada, o peixinho aqui já tá no jeito Eita, não é suja não Que lá Pedro Pega, espera, espera, espera Pega Olha aí ó Pega também É da foltinha Aqui ó É da foltinha É da foltinha É da foltinha É da foltinha Agora tá caminhando É da foltinha É da foltinha É da foltinha E aí rapaziada, agora vamos fritar um peixinho aqui na beira do lago em Amentro. Acabamos de pescar ele aqui, vamos fritar aqui, fazer um frito. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí rapaziada, tem um salzinho, um salzinho nosso peixinho. Peixinho, gente, fazer o frito agora. Aqui rapaziada. E aí rapaziada, o peixinho aqui já tá no jeito aqui, ó. Vou colocar aqui pra fora. Aí ó, topa. Peixinho aí, fritado no pegado e fritado na hora, tá rapaziada. Acho que foi mais dois aqui, ó. Aí rapaziada, deixa eu ver como é o peixinho aqui já. Aí parceiro, pega o lago primeiro. Se tiver quente, eu vou entrar aqui. Aí rapaziada, o peixinho aí, velho, ficou. Peixinho frito, pescado galera, na hora e já fritamos aí na barranca do rio aí. No ponto, velho, no ponto. Melhor de que ele errar pra casa. E o outro tá ali, velho, ó. E também, ó. Parceirão tá aí, pega aí parceiro, né, ó. Estrela um aí também. Eu virei ele, né. Aí troca. Ah, tá bom, velho. Peguei ele. Aí troca. Peixinho frito, ó. É isso então rapaziada. Se vocês gostarem do vídeo, deixe de seu like. Fale o que achou da pescaria aí com o peixinho frito. E valeu, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.